Sabe a bucha que você usa pra tomar banho? Joga fora! Oi, meu nome é Júlia, eu sou sua mãe e eu vou te ensinar a tomar banho. Primeira coisa, quantidade de banho. Isso aí vai variar com a rotina de cada um, mas um banho por dia, assim, tá mais que o suficiente. Ah, então se eu tomar quatro banhos por dia, tô bem melhor? Não, já tá mais seco. Porque quanto mais banhos você toma, mais sua pele tem propensão de ficar ressecada. O certo é um banho de água morna a fria, de cinco a dez minutos, assim, no máximo duas músicas, que não seja faroeste caboclo. Água quente, um banho muito prolongado, resseca mais. Agora vamos pro sabonete. Se o sabonete for aquele que mata 99% das bactérias, vai pegar ele do seu banheiro e vai botar na pia pra você lavar a louça. Eles danificam essa barreira de proteção da pele. Aquele 1% que ficou, pode dar uma infecção de pele, porque vai criar uma resistência bacteriana. Hora de passar o sabonete, dá mais atenção mesmo pra mão, pé e área de dólar, sem ficar esfregando demais as outras áreas, porque simplesmente não tem necessidade. Se a gente tá falando em esfregar, bora falar da bucha. Basicamente tá funcionando como uma esfoliação de área, removendo essa camada lipoproteica de proteção da sua pele todo santo dia. Fora que você parar pra pensar, menores, gente, sabe que esse molha-seca, molha-seca, vai dar umas bactérias no sul ali. Eu tenho um apego emocional à minha bucha. Lava o pé. Lava a sola do seu pé. Guarda ela seca na gaveta do dia que você tiver caído num balde de tinta. Precisa se esfregar. Todo dia, não precisa. Tenta falar, ai, só me sinto limpa quando tomo banho de bucha. Cara, cê tá limpa. E aí, tomava o banho errado. No ano que vem, vai ensinar vocês a lavar o cabelo. Eu nunca imaginei que orientação de banho pra adulto fosse causar tanta polêmica. Mas tudo bem, vamos lá. Se sua cidade é muito quente, você precisa de tomar vários banhos por dia, porque se simplesmente tá suado e trinta centímetros mais próximo do sol, a gente vai fazer isso dar certo, sem sua pele ficar ressecada. Mais banho você tomar, mais sua pele tem propensão ao ressecamento. Isso é uma verdade. O que a gente pode tentar fazer é compensar. Então, você vai investir num sabonete mais hidratante, vai comprar um hidratante bom pra passar depois do banho, vai tomar, por exemplo, banhos mais rapidinhos. E você pode, por exemplo, selecionar alguns desses banhos pra ser com sabonete. Então, assim, um ou dois por dia. E o resto só com água, pra refrescar mesmo. Porque esse é o seu intuito, sabe? Eu acho que é impossível você ficar tão sujo a ponto de realmente ter que tomar 10 banhos por dia. Tipo assim, como é que você tem tempo pra isso? Né? Tudo bem. Isso é só se você quiser, sabe? Filho, a gente cria pro mundo. Agora vamos pra galera do Sul, que ficou nervosa porque eu falei de banho morna frio. Gente, isso é o banho ideal. Óbvio que vai depender da rotina de cada um de um lugar que você mora. Então, assim, se você realmente quer tomar um banho pelando, tá tudo certo. Só saiba que isso vai deixar a sua pele mais ressecada, então você vai ter que compensar. Então, assim, saiu do seu banho pelando, que você vai tentar tomar ele mais rapidinho, vai tomar um banho de hidratante. E não é qualquer hidratante porcaria não, é hidratante bom mesmo, tá? Qual?